Sempre que passo por aqui, fico papando na vitrine de embutidos e queijos que vocês têm por aqui. É muito, muito variada, tem vários tipos de opções, mas eu sei que a história original da barraca, ela passa antes um pouquinho longe dos queijos embutidos e ela começa com um bacalhau, que tem até o nome rei do bacalhau. Queria que você contasse pra gente quem começou, como é que foi, você veio aqui desde pequeno, como funciona? É, eu venho pra cá desde garotinho, né, com meu pai, meu pai começou aqui no mercado em 1958 e só vendia basicamente bacalhau e algumas coisas que atendiam as lanchonetes aqui no centro. Eu, quando eu tinha mais ou menos meus 17 anos, que eu comecei a trabalhar mais ou menos forte aqui no mercado, percebi essa necessidade que o mercado tinha de produtos diferentes. Até mesmo porque o público que vinha nessa época pra cá era um público tradicional, italianos, portugueses, eles queriam esses produtos regionais e não tinha, não tinha nada. Só se vendia queijinho mineiro, por exemplo, queijinho fresco, mussarela. Aí comecei a tentar descobrir, me interessar num assunto, procurar um queijo italiano pra vender, um presunto espanhol, um presunto italiano. Tendi uma mortadela. Isso, e aos poucos a gente foi garimpando esses produtos e a importação, obviamente, também ajudou com a variedade. E essa parte da freguesia, o público foi mudando muito de acordo com mais turista, mais pessoal da cidade, menos imigrantes. Você foi percebendo uma mudança em relação a isso? Sim, sim, com certeza. Até mesmo porque esse pessoal de mais idade, né, muitos, infelizmente, não compartilham mais o plano com a gente, né? E parte dessas tradições vão com essas pessoas embora. O hábito de se reunir, fazer um bacalhau lá pra 10, 15, 20 pessoas, hoje é uma coisa que quase não se faz mais. Tudo demanda um trabalho, aquela bagunça em casa. A mocidade hoje, você sabe que já não tá muito propícia a esse tipo de coisa. O pessoal hoje quer menos trabalho e mais ação, digamos assim. É, mais ou menos. É coisa mais pronta, chegar em casa, comer e resolver o negócio. Curtir o momento. Agora, porque eu já tô de cara aqui pra ela, eu já tô olhando essa maravilha de geladeira. Eu queria que você me ajudasse a escolher uns queixos pra gente fazer uma tapa bem bonita, porque tem um outro amigo meu que tá chegando aí, você vai gostar de conhecer ele também. Você me ajuda? Com certeza, vamos lá. Então vamos nessa, gente. Vamos lá conhecer. E pra gente ter a companhia perfeita junto com esses embutidos e esses queijos, o nosso camarada Paulo. Paulo, obrigado demais. Obrigado você pelo convite. Valeu, foi um prazer ter você aqui. Então, Paulo, eu queria que, né, eu já falei demais, eu queria que você explicasse aqui certinho como funciona, mais ou menos, quando eu vou ter um queijo, um embutido, e eu, pô, como é que combina esse vinho, ele é branco, tinto, assim, assado? O que eu devo observar em primeiro lugar? Gustavo, acho que em primeiro lugar, na verdade, você tem aí queijos com estilos diferentes. Isso a gente deve, de certa forma, obedecer quando nós estamos montando uma tábua de queijos embutidos. Então você tem uma escala de sabores, né, na parte que eles respeitam aos queijos. Via de regra, normalmente os vinhos brancos costumam harmonizar melhor com os queijos, principalmente. Porque ele tem mais acidez e o queijo tem mais gordura. Exato, exato. Aí a gente sempre faz esse contraste entre a acidez do queijo, né, com a acidez do vinho. Então, um queijo com uma acidez mais alta, exige também que você tenha um vinho com a mesma acidez. Certo. No caso dos embutidos, essa ciência já é um pouco mais complicada, porque normalmente os queijos, eles não têm uma estrutura suficiente para os embutidos. Mas a gente consegue fazer, às vezes, algumas sugestões que costumam funcionar bem. Certo. Então a gente vai poder fazer algumas experiências aqui hoje para comprovar se isso, na prática, funciona ou não. Ou não, claro. Bom, o papo está muito bom, mas bora começar. Vamos. Qual é o primeiro vinho que a gente vai degustar? Vamos começar pelo Riesling e pelo Sauvignon Blanc. Isso. Perfeito. Perfeito. Crocante, né? Frescor, acidez. Bem fresco, olha. Para esses queijos aqui a gente vai precisar disso também. Uma acidez que faz com que a boca da gente fique cheia d'água. Agora eu quero que você faça o espetáculo, que você faz o show. Vamos lá. Vamos começar então pelo... Bom, a gente vai começar aqui pelo brie. Correto. É um queijo de casca de mofo branco, bem, bem suave. Sim. Um miolo bem cremoso, também bem densa. Um queijo de leite chica de vaca, perdão. E a gente vai cortar ele com essa linda faca que representa tão bem o espírito do mercadão. Olha só. Obrigado. Certo. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, não se tira o mofo, né? Não, é, gente. Por favor, comam o branquinho da casca. Agora a combinação, hein? Olha a sua opinião. Ficou bom, né? Ficou incrível. Ficou incrível. Na realidade, o queijo, ele tem uma textura, ele tem uma textura, um paladar, é levemente terroso. Exato. E ele também, como ele tem uma cremosidade, uma untuosidade muito forte e o vinho também tem uma acidez muito gostosa, ele meio que limpa o paladar. Sim. Eles se combinam e quando você acaba, você não tem nada na boca. E você tá pronto pro próximo pedaço. É o que nós sempre brincamos quando nós falamos de harmonização, né? O resultado final tem que ser um resultado onde nem o queijo, nem o vinho ou qualquer outro alimento se sobressaia. Exato. Eles têm que estar no mesmo equilíbrio. Isso. O Sauvignon Blanc, ele vai muito, muito bem também com a raclete. A raclete é um queijo tradicionalmente suíço, que a gente vê muito naquele preparo tradicional, onde a gente raspa o queijo, né? É um queijo de leite de vaca, uma maturação média, não tão untuoso, não tão cremoso. Como o brie, e que a gente também vai conseguir, acredito eu, combinar com muita facilidade. Vamos lá, Gusto. Vamos lá. Tem um toque levemente amendoado, tem uma característica bem diferente. Uma, uma meio que uma manteiga de amêndoas, assim. Sim, sim. Muito gostoso. A gente queria dizer que ficou tão bom, tão bom quanto o primeiro. Eu achei mais gostoso também. Pelo fato do queijo ser um pouquinho mais curado, um pouquinho mais firme, parece que o sabor dele desenvolve um pouco mais. E o queijo levemente adocicado. Exatamente. Então ele conseguiu realçar isso. Então ficou perfeito. Agora a gente vai passar na sequência para um queijo de cabra. Perfeito. Curado. Bacana. Queijo damarquês maravilhoso. Vamos cortar um pedacinho aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vou atacar esse aqui, você pega esse aí do meio. Perfeito. Aí, pronto. Mais uma vez. Hum, nossa. Meio floral. Um pouquinho mais de acidez. A gente pode esquecer que uma das harmonizações clássicas que o Sauvignon Blanc é com queijo de cabra. Hum, é mesmo? Então acho que vai dar match também. Hum. Guz, agora nós temos os últimos dois queijos aqui. Que são mais potentes, né? Mais potentes. São mais curados. Então a minha ideia é a gente abrir um outro branco. Perfeito. Um pouco mais de... Trazer esse para cá. De estrutura, de salinidade, que é um Riesling alemão. Saúde, mais uma vez. Então dá um golinho aqui e depois a gente passa para os queijos. Hum. Uma coisa meio picante na boca, umas bolinhas até bem pequenininhas. Com certeza. Deixa eu cortar aqui agora. Esse é o parmigiano e o próximo é o pecorino. Isso, o pecorino. Com qual que a gente começa? Vamos começar com o pecorino. Pecorino? Isso. Então a gente, pecorino... Vamos fazer o teste? Vamos nessa. Hum, vamos. O pecorino é extremamente salgado, muito. E o vinho tem um residual de açúcar maior. E aí ele entra e fica uma coisa... Por oposição. Exato. Por oposição. Um alimento muito salgado com o outro... Um é aqui, o outro aqui. E quando você coloca os dois na boca, eles meio que equalizam. E tem uma... Não chega essa mefervescência, mas assim, tem umas bolinhas bem pequenininhas que, nossa, fazem a diferença. Muito gostoso. Funcionou muito bem. Vamos passar agora pro parmigiano reggiano. E também um queijo curado. Mas bem mais amanteigado, bem mais... Mas funcionou muito bem. Por isso que eu até fiz a sugestão aqui da gente terminar os dois mais curados com o Riesling, porque o Riesling tem mais mucosidade, tem um valor de açúcar maior. E isso com os queijos você vê que se sobressaiu. Mas combinou muito bem. Olha, de todos, de todos, todos maravilhosos, todos magníficos. Agora a minha urbanização favorita foi com queijo de cabra. Passando agora para os tintos. Temos aqui duas belas opções. Paulo, o que a gente tem aqui? Vamos começar então com o Bojolet. Vinho mais versátil, quando nós falamos em Charcot-Terri. E é o que a gente vai fazer agora. Vinho francês produzido com o Vagamé. Então, um Bojolet aqui. Pode atacar já? Pode atacar, vamos lá. Vamos entender por que esse vinho é tão versátil. Nossa, cheiro de cereja, assim, muito forte. Saúde, mais uma vez. Nossa, fruta pura. Vamos. Nossa, pura fruta. Pura, 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 pura. Então vamos começar aqui. Vamos fazer uma escala de complexidade e de delicadeza. Vamos começar primeiro então com a mortadela. Nossa, estou pirando ainda no vinho. Cerejinha do amor o negócio. É muito bom. Vamos lá. Vou começar agora. Vou pegar uma fatia aqui. Vou pegar uma fatia pequena. Eu não vou na pequena não. Eu vou na fatia grande mesmo. A gente já conhece, né? Nosso país ela é rei. Super delicada. Nossa, é carne de porco com fruta. Sim, 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 sim. Essa funciona super bem. Nossa, que delícia. Uma carne mais delicada. O vinho também é um vinho que tem essas características. Estou curioso para entender agora como é que vai funcionar o salame aqui. No meio, porque o salame é um pouquinho mais gorduroso. Sim, sim. O salame é meio amanteigado, né? Mais untuoso. Mais untuoso, mas amanteigado. Só que por outro lado, o vinho tem bastante frescor, tem uma boa acidez. E ele dá uma limpada. Sim, sim. A mortadela, eu prefiro com a mortadela, não que o salame tenha ficado ruim. É, eu gostei também. Eu acho que foi mais sutil, foi mais delicado. Mais delicado. Agora vamos passar então para o pata negra. Para o próximo. Esse eu estou curioso para saber como é que ele vai se suportar aqui. Nossa, cara, eu peguei um pedacinho já com uma gordurinha extra que eu gosto. Também bem suave o sabor. Sim. No mesmo patamar. Mas com uma gordura muito mais doce. Exato. Vamos ver. Nossa, que delícia. Funcionou muito bem. Tudo muito bem. Mas mesmo assim, o meu favorito foi o primeiro, a mortadela. Nossa. E essa é uma coisa interessante, porque a mortadela no Brasil, as pessoas acabam muitas vezes negligenciando. Ou achando uma coisa inferior. Ou desclassificando como sendo um subproduto. Que na verdade não é. Não, nem de longe. A mortadela é essa amostra para a gente que ela funciona muito bem. Nossa, peguei um grandão, vamos dividir. Vamos lá, agora vamos fazer o seguinte, vamos para o próximozinho então. Vamos provar com o Pinot Noir. Vamos entender aqui como é que fica, ó. O Pinot Noir também é uma uva que costuma ficar muito bem quando nós falamos em charcuterie. Olha, o cheiro é completamente diferente. Diferente. Hum. Mais estrutura. Já tem mais corpo. Mais corpo. Sim. Sim. Você provou com a mortadela? Não, ainda não. Vamos lá. Nunca é demais provar a mortadela. Não é uma sensação. Eu já tenho a minha escolha. Eu gostei mais com esse. Eu gostei mais com o Bojolet. Perfeito. Então a gente sabe por que ele consegue ter essa versatilidade. Vamos passar então para o salame. 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 Vamos lá. Bem untuoso, bem rico. Eu acho que com esse vai caminhar bem. Enquanto você estava falando, eu já estava fazendo aqui a harmonização. Na verdade, esse vinho tem uma característica, que além de ser uma especiaresta, ele tem uma parte vegetal. E aqui nós temos essa pimenta, que também nos leva a essa parte da especiareza. Então, com o Pinot Noir, o salame ficou muito bom. Mais interessante do que com o Porto Noir. Mais que o exato. Eu também achei. Porque aqui tem muita fruta e aqui tem mais especiaria, mais tempero. Então, com a carne de porco. Exato, exato. Mas vamos passar aqui para o nosso Pata Negra. Esse vai combinar mais do que esse segundo, do que o Bojolet. Características distintas, né? O Pinot Noir, ele tem mais peso. Mas acho que a mortadela com o Bojolet, para mim, é uma escolha. A mortadela com o Bojolet é o campeão. Agora de final, mas não menos importante, óbvio. Marcelo, por favor, traga a peça de resistência. Marcelo fez uma tábua linda para a gente, mas que ele vai servir como uma coisa que é extremamente especial. Marcelo, o que é isso em suas mãos? Isso aqui é meu trufado. Nossa senhora. Então, pode derrubar. Geralmente, é como a gente serve os nossos clientes aqui, ó. É uma experiência interessante. Nossa, com certeza. A gente pode provar essa experiência super interessante? Está aqui para vocês, por favor. Com certeza. Vamos todos provar juntos. Cada um pega um pedacinho. Marcelo, por favor, pega um pedacinho com a gente. Então, com esse melco trufado e essa harmonização maravilhosa, eu queria agradecer. Muito obrigado, gente. Foi um prazer compartilhar com vocês esses momentos. Paulo, muito obrigado. Obrigado, Augusto. Marcelo, muito obrigado. De breve ele vai ganhar uma tacinha também. E até o próximo lá no Mercadão. São cinco horas, eles vão baixar a chave, mas eles vão encontrar a gente aqui até amanhã. Um abraço, gente. Saúde. 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 Saúde.